Fala pessoal, quer aprender a fazer uma parede decorativa utilizando placas de isopor e gastando pouco? Vem comigo que eu vou te ensinar. Pessoal, vamos usar placa de 2 cm. Procedimento aqui, ó. Eu já tirei essa primeira, tá? Então no caso de vocês aí, pode usar a régua, fazer a marcação de cima até embaixo. No meu caso eu vou deixar com 8 cm por 40. Então ele vai ter 40 por 8 cm de largura. Faz uma marcação aqui. Olha só. Fez uma marcação? Simplesmente você vai serrar. Pode usar o estilete se quiser. Faz isso aqui. Eu vou marcar tirando apenas um. Depois vocês fazem aí a quantidade que vai precisar. O importante é você cortar na sua marcação. Mostrar pra vocês que é muito fácil, pessoal. Dá pra fazer com a serrinha e não fica aquela bagunça. Agora pega o outro pedaço de isopor e faz isso, ó. Tá no jeito, pessoal. Agora é só cortar a quantidade que vamos precisar e depois já vamos pra instalação. Pra adiantar o vídeo, já passei massa corrida. Olha só, pessoal. Não precisa preencher toda a placa. Encosta aqui, ó. Encostou em cima. Dá uma leve pressionada. Vem com a outra. Encosta aqui do lado. Espaçador. Isso aqui é de dois. Você vai encostar aqui. Vem com a placa e pressiona. Coloca o embaixo também. Olha só, pessoal. Então aqui é só encostar o espaçador e pressionar. A próxima embaixo. Já recortei pra adiantar o vídeo. Encosta. Novamente. Pega o espaçador. Coloca lá em cima. Encostou o espaçador, você pressiona. Próxima placa aqui, pessoal. Primeiro encosta a placa. Depois a gente coloca o espaçador. Põe na parte de cima. Encostou em cima. Coloca aqui também. No caso, eu estou utilizando dois pra cada placa. Próxima placa. Encosta. Dá uma leve pressionada. Eu vou aproveitar e colocar o espaçador aqui. Encosta. Olha só, pessoal. Agora vamos colocar o espaçador. Encosta o espaçador e pressiona a placa, tá? A massa já vai se espalhar na parte de trás. A placa do meio faz o mesmo esquema. Encosta. Pressiona a placa. Aqui no meio. Põe um pouquinho a placa pra ela encostar. Encostou, beleza. Pressionou, já ficou. Olha como é fácil, pessoal. Fácil e rápido. Vamos continuar e o processo é o mesmo. Vai encostar a placa. Vai vir com a outra mais na frente. E é sempre nesse padrão. Observe aí. É o tijolinho, na verdade, né? Só que aqui está bem maior do que o normal. Encosta a placa. Pressiona. O espaçador você vai usar em toda a sua parede. Então vai colocar aqui. Vamos pressionar pra placa ficar direitinho. Então... E olha só, pessoal. Estamos quase finalizando. O esquema aqui é o mesmo. Olha como que está a parede na parte de cima. Então aqui é uma parede muito fácil de fazer. O resultado fica muito bom. Hora de passar a massa, pessoal. Vou usar a massa niveladora da LT Shine. Vocês encontram no escutoveio.com. Eu vou aplicar ela com a desempenadeira. Depois eu vou pegar um rolinho. Vamos fazer um efeito nessa parede, tá? Então aplica um pouco de massa. Essa massa niveladora é uma massa acrílica. Vamos passar deixando excesso de massa. Pode fazer desse jeito aqui, ó. Pode deixar o excesso de massa. Depois vamos pegar o rolinho. E vamos criar o nosso efeito. Esse espaço aqui. Vamos pegar um prego. E vamos abrir ele novamente, tá? Então de imediato aqui a gente vai fechar. Mas depois vamos precisar abrir para formar os tijolinhos. Esse aqui é só para dar o acabamento. E eu vou pôr bastante massa para deixar essa parede resistente, tá? Essa é uma massa acrílica muito dura. Olha só, pessoal. Então aqui não tem segredo. Eu coloquei um pouquinho de água na massa para ela ficar assim, molinha, tá? Isso vai facilitar na hora de fazer o efeito. Já vou pegar o rolinho ali. Já vamos fazer a parte de cima para não secar. Vocês vão ver que vai ficar top. Olha só, pessoal. Isso aqui é um rolinho para textura. Só fazer esse efeito aqui, ó. Esse aqui vai ficar bem top. Agora é só pegar um prego e tirar todo o excesso de massa que ficou na parte ali do rejunte. Olha só, pessoal. Então, para fazer a marcação novamente, tem que tirar toda a massa que ficou dentro ali, tá? Olha só. Então, vamos retirar ali. Depois já vou apresentar para vocês o resultado final. Vamos de resultado final. E olha só, pessoal. Olha que parede chique. Bem elegante e o melhor de tudo, gastando pouco, tá? Olha que show. E muito fácil de fazer. Vamos trazer bastante parede decorativa nesse padrão, tá? Aqui você estende tudo um pouco, ó. Tem essa aqui. Tem essa aqui também que tem todo o passo a passo no canal. E é isso aí, pessoal. Se gostar do vídeo, eu vou pedir para deixar o like. Se não for inscrito no canal, já se inscrever. Deixar o sininho ativado. Sempre que eu trazer esses projetos bacanas, vocês já vão receber a notificação aí automaticamente. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.